Olá pessoal, eu quero gravar vídeo e meu marido tá falando comigo Eu acabei de voltar de um longo passeio com a minha família Vou fazer compras, né? Aí, como eu gosto do jacquen shops do Daiso Eu vim mostrar umas coisinhas do Daiso de novo E a gente imprimiu umas fotinhas É imprimiu o que eu falo? É, a gente revolou umas fotinhas da Manuela E tem o porquê Posso explicar pra vocês? Começando, é mais comprinha A gente foi no Daiso de Okazaki, que é grande lá dentro Ó, o porquê a gente revolou foto hoje Eu vou pôr isso aqui na sala Vou decorar na sala Aí eu vou pôr... Ah, sim, é tipo isso aqui mesmo Colocar as fotinhas Tudo aqui, grampeadinho Essa aqui eu vou na parede Aí eu comprei dois Dois Legal, né? Na verdade, eu comprei separado Eu comprei só esses fiozinhos, grampeador Não é isso aqui Mas eu achei seto Que é seto, né? É tudo junto Achei legal Olha a pessoa ali atrás, ó Aí eu comprei esse tirinho Adesivo É adesivo Ah, é Em português é adesivo Adesivo eu vou pôr no quarto da Manu E do futuro bebezinho Ah, tá Eu vou lhe vingar aqui Esse aqui também Um quarto dos bebês Lindos Acho que é um animalzinho nesse aqui Animal, né? É, um cachorro Um gato Uhum E um porco Não, um coelho Ah Porco Sabe o que é porco? Que bicho é esse daqui? Não tá esquecendo? Não Não sei que bicho, não Vem aí Aí eu comprei Acho que Isso aqui é pra quê mesmo? Ah Isso aqui é pra mim arrumar Lá A parte onde fica o sabão Né? O sabão líquido Ah, lavanderia no caso Provavelmente vocês vão ver no Nos vlogs da vida Essa caixinha aqui é pra pôr os uniformes do meu marido É assim Bonitinho Aí eu comprei um timer Timer Pra cozinha Aí eu comprei mais adesivo Eu sou louca do adesivo Mais adesivo Opa Pra pôr na cozinha, né? Ai, já É um burro? Burro? Pra que você comprou isso aqui? Pra jogar os patelões fora Ah, pra jogar os patelões fora 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 Ah Tipo isso aqui Quem sabe As mamães sabem Tem isso aqui Desenho Dos desenhos Ai, minha unha tá linda, né? Tá maravilha Cola bonder Super bonder É, super bonder Pra? Pra Que coisa Compramos também um cabidezinho Um cabidezinho Mini cabide pra dona Manuela Vou comprar mais Vou comprar mais pro Nenenzinho Aí compramos também Um Quadro Quadro, né? Vou pôr as fotos também Minha da Manuela Do Alex Com a Manu Ai, ai, Manu Vou pôr lá na entrada Um reflexo ali É assim Tudo Coisadinho Tudo junto Trezentão Não é bem Rakuim, né? Trezentão Muito bem Na loja Normais É mais caro Aí o Alex Comprou esse aqui Porque ele é bebum Fazer bebida É tudo assim Quatro Gente Quatrocentão Rakuim e falsificado, né? Deixa eu abrir Deixa eu ver dentro Aí ele comprou esse Como chama esse aqui? Não tem gelo em casa, né? Gelo, não Vamos fazer isso aqui? Não errei? Não, que eu já vi em português Papai já põe em português pra pessoa Isso aí? Ah, sim Ganchinho Ganchinho Não sei É gancho isso aqui, gente? Não sei Não sei Ih É isso Acabou Acho que eu vou fazer um tourzinho Nas coisinhas que a gente comprou Eu vou montar esses aqui em casa Vou fazer um mini tourzinho Mostrando as coisinhas que eu gosto Uns adesivos colados em casa E umas coisinhas que eu uso bastante, beleza? É isso, galera Ficou meio curto esse vídeo Mas Fazer o que, né? Provavelmente Acho que esse vídeo vai Passar Segunda-feira Nossa Acho que alguém tem que fazer uma academia Calma aí Ai, Manela Manela O vídeo Manela Gente Como que abri isso? Como é que abri isso? Tem que abrir? Como é que vai vir pra lá dentro? Não sei E tem que colocar líquido lá dentro Isso aqui é pra não sair o... É? O gelo? Como é que abre essas coisinhas? Tá Acho que eu vou finalizar esse vídeo Já finalizei Não sei Vou finalizar de novo Se gostarem, dê o like Compartilha Se inscrevam no canal Porque se você ficar mostrando Vai ficar muito comprido Fala Tchau Certe Cosa vai ser bonita Tá Vai, tchau Tchau Foi Não foi